Oi, eu aqui de novo, ó, eu vou ensinar uma coisa, mas antes quero mostrar outra, eu sou meio enrolada assim mesmo, ó, achei essa ideia mega interessante, vi alguém postando na internet, eu acho que foi no Pinterest, eu não sei, olha, minha máquina industrial, ela não tem lugar para a gente guardar as bobinas, né, e para não misturar com as bobinas da máquina doméstica, quando eu vi essa ideia, eu achei muito interessante, você compra uma forminha de gelo bem baratinha e guarda as suas bobinas todas, olha como fica legal, tá, mas agora vamos ao que interessa, que é colocar o debrum, no caso, né, porque não é viés, o viés é enviesado, é, muitas pessoas me perguntaram como é que eu coloco o debrum em curva e não fica feio e tal, aí eu vou mostrar aqui como é que eu faço, tá, eu corto uma tira de três e meio, três e meio centímetros de largura e eu coloco assim, agora eu vou fazer para mostrar como é que eu faço, tá, ó, a gente vai dobrando assim o tecido, tá vendo, a gente faz umas preguinhas, só que essa preguinha que a gente faz, ela não vem até o final, ó, tá vendo, ela vem até mais ou menos aonde vai passar a agulha, tá, então a gente tem que deixar o tecido bem folgadinho com umas preguinhas, assim, ó, aí a gente vai costurando sempre um pé de máquina, ó, arruma de novo, faz aquela preguinha, ó, mas não até o final, porque aí, ó, a agulha vai passar bem no final da preguinha, ó, novamente, vou fazer outra preguinha aqui, ó, e aqui sempre prestando atenção de tá a um pé de máquina, ó, tá vendo, a minha agulha tá passando aqui, e aqui a um pé de máquina, certo? Ó, dou uns três pontinhos, vou lá, faço mais uma preguinha, ó, aquela preguinha que a gente faz, mas que não vem até o final, que é só pra gente não esticar o debrum, que se você esticar, você não vai conseguir virar depois, tá? Tá? Olha, vou colocar assim, tá vendo? Ó, certo? Aqui é reto, mas aqui mais à frente nós temos outra curvinha, que é uma dificuldade que as meninas têm, ai, não gosto de comprar o viés pronto, gosto de fazer meu viés, mas eu uso muito o debrum, né, que já fui até criticada por falar que eu tava colocando viés, e na verdade, quando não é enviesado, é debrum, então agora eu tenho que tá sempre me lembrando desse detalhe, né, se bem que críticas a gente sempre vai ouvir, né, mas enfim, faz parte, ó, tá vendo, ó, fiz a preguinha, mas não é até o final, porque a minha agulha vai passar aqui, então, ó, costuro uns três pontinhos, e aquela coisa, né, de se ter calma, né, porque quando você tá trabalhando em curva, tem que fazer bem com carinho, ó, tá vendo? Fiz a preguinha, mas a preguinha não veio até o final, ó, tá vendo? Então, aonde a agulha passa, não vai, não vai costurar em prega, ó, tá vendo? É só pra gente poder deixar o tecido numa sobra suficiente pra virar, ó, vou terminar de costurar aqui, ó, aqui tá vendo que a preguinha tá muita, a gente diminui ela um pouquinho pra ela não, pra ela não, é, você não costurar em cima da prega, ó. Pronto. Aqui eu tô costurando com linha invisível, então, não tá aparecendo muito a linha, mas eu... Pronto. Agora, eu vou mostrar como é que faz, ó, vou cortar aqui e vou mostrar, olha aqui, ó, como ficou, ó, tá vendo? Tem um monte de preguinhas, mas a preguinha não tá na costura, tá? Ó, ela vem só até aqui. Por quê? Porque agora eu vou virar, ó, presta atenção, ó, eu vou virar. Olha, como fica perfeito e tá em curva. Aqui também, ó, tá vendo? Ó, tem as preguinhas. Deixa eu botar mais a luz aqui, ó, ó, tá vendo? Vou virar, ó. Quando você vira, fica perfeito, ó, o outro aqui. Também tinha as preguinhas aqui, ó, tá vendo? Aí, quando você vira, ó, o que que acontece? Ó, perfeito. E aqui também, ó, tá vendo? Perfeito. Ó, aí, o que que você faz aqui? Ó, aí eu faço assim, eu dobro ele lá no final, ó, e puxo, porque ele tem que cobrir assim. Você vai fazer assim e assim, ó, porque ele tem que cobrir aquela costura que foi feita, ó. Com três e meio, ele fica bem certinho, você dobra até ali, ó. Tá vendo onde tá o teu tecido? Você vai dobrar ali e você vai puxar. Porque viés, ele não gosta que você seja delicado, não. Você tem que tratar ele com uma certa agressividade, ó. Tá vendo? Você tem que puxar bem ele pra ele ficar bem firme e depois você puxa ele novamente pra cá, ó. Porque daí ele vem, ó, ele fica perfeito, ó, tá vendo? Aí aqui você vai fazer pontinho invisível, você vai fazer bordadinho, você vai costurar na máquina mesmo. Se você tem habilidade, você coloca uma linha transparente ou da cor do viés. Sempre a linha da cor do viés. Mesmo que você faça a mão, o pontinho, você sempre tem que usar a linha da cor do viés, nunca da cor do tecido. E, ou então, se você for costurar a máquina, também a linha tem que ser exatamente da cor. Ou então, você usa a linha transparente, que é essas linhas de, ó, de nylon transparente. Eu uso bastante ela pra fazer acabamentos em bolsas, assim, quando tem que usar viés, ela é muito boa. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, né? E, se gostou, deixa um joinha. Obrigada! Obrigada!